Bom dia, professores! Estamos aqui novamente com mais uma TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A gente deixou uma questão para a gente pensar para essa TPC, que é exatamente em relação ao nosso título, a nossa área, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e a gente deixa aí esse momento para vocês pensarem um pouquinho. A gente discutiu lá no Facebook, então a gente tem lá o link para vocês assistirem esse vídeo da TPC lá no YouTube, mas tem o link no Face, e a gente aguarda a participação de vocês no Facebook. Só retomar um pouquinho sobre a organização da TPC, para a gente relembrar quais são os combinados. Então, a gente tem, então, no primeiro momento as ATPCs, que elas continuam acontecendo às terças-feiras, no horário das 9h30 às 11h. Lembrando que às 9h30 até às 10h a gente tem o Inova, né? E das 10h às 11h a discussão da área de Ciências Humanas. Como eu falei, a gente continua aí na plataforma Teams. Muitos professores queriam participar. Como a gente tem um limite de 250 pessoas, a interação, como eu falei, a página arroba da Arjun Jair no Facebook. É só digitar lá no Facebook. E também a gente tem aí as ATPCs, né? para orientar, né? As atividades que estão sendo desenvolvidas nesse momento aí, que não é presencial, né? Então, é o momento de a gente estar trocando experiências e fazendo essas orientações. E também é um momento de formação em serviço. É essa formação continuada, que a gente dá uma contribuição com a escola e com a EFAP também, que está, né? Nós estamos juntos aí na terça-feira. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as tecnologias, né? Então, no primeiro momento, a gente vai mostrar, vai apresentar aí os objetivos dessa reunião da ATPC. A gente traz, então, as TEDICs. A gente faz essa discussão, né? Os Novos Desafios para os Educadores, que é um texto aí do Edgar Morin. A gente trouxe, nesse momento, o Café com Humanas, que é uma novidade aqui, que a gente trouxe nessa ATPC, né? É um momento de bate-papo com os professores que a gente convidou aqui da Diretoria de Ensino de Jundiaí. A Rede Aprende com a Rede mesmo, né? Eu acho que ninguém mais, ninguém menos do que os próprios professores para, né? Mostrar o que está dando certo, né? Ou contribuir com os professores, né? A gente está no movimento aí de solidariedade, né? Esse momento aí de isolamento social. Ele tem aí esses interpéries, mas ele também traz esse lado positivo, né? Que é da solidariedade, da gente estar conseguindo aí fazer essa troca com vocês. A gente, então, de convidados, a gente vai ter o professor Júnior, né? Professor de Geografia da Escola de Turo, de Nogueira Sá. Nós vamos ter também o professor de História, né? O professor Denis Rodrigues da Silva, que é da Escola Siqueira de Moraes. Nós vamos ter como convidados o professor de Filosofia da Escola Adoniro Ladeira, que é o professor Wagner Aparecido, Stephanie. E também teremos o professor de Sociologia, né? Da Escola Marcos Alexandre Sodré, o Edmar Alves de Oliveira. E nós aguardamos, né? Para as próximas ATPCs, professoras que gostariam de fazer essa troca, né? Essa conversa com a gente. A gente aguarda aí o contato com a gente nessa interação. Olha, olha, tem uma atividade bacana que eu estou desenvolvendo, gostaria de mostrar para vocês. Então, a gente aguarda aí a participação de vocês. E a gente tem também o Duplo Pedagógico Indica, para vocês observarem, e o fechamento da nossa reunião. E os objetivos aí, o objetivo de fomentar o debate em torno da utilização das tecnologias na escolarização discente, né? Então, o outro objetivo seria apoiar os professores e gestores, né? Quanto aos atuais desafios educacionais. E a gente tem também como objetivo subsidiar os professores, né? Com atividades remotas, para que a gente consiga, então, pensar sobre essas habilidades, né? Que estão sendo propostas aí no primeiro trimestre. E esse objetivo a gente tem aí, mais essa discussão com o café de humanas, né? Eu vou passar a palavra para a Patrícia. A Patrícia vai fazer essa discussão com vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Essa frase é de Edgar Morin, e ele diz assim, A pandemia e o isolamento impõem desconstruções. A desconstrução da crença em verdades absolutas na ciência, da obstinação por garantias e certezas, e da pesquisa sem controvérsias. A pandemia, ela nos trouxe novas configurações de convivência. Então, nós estamos aprendendo e nos reinventando o tempo todo. E dentro desses desafios, nós entramos num mundo totalmente mediado pela tecnologia. Essa mediação com os alunos hoje está totalmente ou quase totalmente feita pelas tecnologias. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, vamos falar um pouquinho de quem é Edgar Morin. Ele está em Paris, em 1921. Então, ele está ali por volta dos seus 99 anos. Então, ele tem uma vasta experiência. Ele passou por vários momentos do pensamento da humanidade. Ele é um antropólogo, um sociólogo e filósofo. Ele é conhecido pela sua teoria da complexidade, ou como arquiteto da complexidade. E o que seria isso? A ideia-chave vem da sua obra O Método, é uma das principais obras desse sociólogo, e compõe seis volumes, e foi publicada em 1977. Em resumo, essa teoria, ela traz alguns pontos principais. Ligando, fazendo a ponte com a educação, com o sistema de ensino, ele fala que seria o quê? A relegação dos saberes com novas concepções sobre o conhecimento e sobre a educação. E no lugar da especialização, da simplificação e da fragmentação de saberes, Mohan, ele propõe o conceito dessa complexidade. Ou seja, ele transfere essa questão para uma palavra mais simples, que seria o quê? Aquilo que é tecido em conjunto. Dentro desse pensamento, eu acho que fica muito claro que é preciso superar as fronteiras entre as disciplinas. E eu acho que nós já estamos aqui no caminho certo, afinal, hoje nós estamos aqui reunidos dentro de uma área, com várias disciplinas juntos. E para recuperar a questão da complexidade na vida, nas ciências e nas atividades humanas. Então, ele recomenda sempre o que é um pensamento crítico sobre o próprio pensar e sobre os próprios métodos. Então, eu espero que toda essa nossa discussão, esse momento de estudo, ele perpasse pelos nossos métodos e que nós tenhamos esse pensamento crítico diante desse momento que é tão atípico. Bom, o texto que nós trouxemos para esse momento de formação se chama Revisitando Mohan, os novos desafios para os educadores. Ele foi um artigo elaborado na disciplina de tecnologias digitais, em espaços educativos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, pela professora, doutora Lucilene Cury. Bom, esse artigo faz uma releitura das obras de Mohan e faz uma reflexão sobre os atuais desafios educacionais impostos pelas novas tecnologias da informação e comunicação, que no artigo é chamado de TICS, mas hoje nós já sabemos que agora é TEDICS, que são Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. O que o artigo fala? Então, ele vem aí com o pensamento, com as ideias de Mohan. Então, ele inicia falando sobre a resistência que sempre surge, principalmente por parte dos conservadores, quanto a qualquer mudança no sistema educacional. Por quê? Porque isso, de certa forma, poderia ameaçar a perpetuação de suas ideologias. Então, para compreender um pouquinho melhor esse pensamento, ele faz uma comparação com uma obra de Rousseau, que foi escrita em 1762 e que era acusada de contestar a ordem católica e foi queimada em Paris e em Genebra, mas que, ironicamente, acabou se tornando uma das obras mais lidas na Europa. E essa obra acabou sendo inspiração para o sistema educacional instaurado pela Revolução Francesa e também modelo do nosso sistema educacional. Então, diante da complexidade da sociedade e dentro de todos os seus problemas, não é possível pensar em um sistema educacional sem pensar antes na reforma do pensamento, principalmente do pensamento das instituições educacionais. E, diante desse quadro de pandemia, tudo teve que ser repensado, fazendo, assim, uma contextualização com as ideias e com o pensamento de Mohan. Bom, Mohan, ele vem com o conceito de ensino educativo, em contrapartida ao ensino tradicional, que, segundo ele, acaba enchendo a cabeça com uma enxurrada de informações empilhadas e acumuladas e descontextualizadas. E aí, ele traz o conceito de cabeça bem feita. O que seria isso? Seria transmitir ao aluno não um mero saber, mas levá-lo à compreensão da sua própria condição de vida. E aqui, é muito interessante que ele acaba se aproximando das ideias de Paulo Freire, que seria a questão, a ideia de uma educação para a liberdade. E a ideia aqui vem, né, junto com a autonomia do pensamento, ou seja, né, que o aluno consiga desenvolver, além do pensamento crítico, um pensamento aberto e livre, para que eles possam lidar com as complexidades das suas próprias vidas. Bom, aprender a viver é uma condição que também deve ser objeto da educação. Eu acho que aqui permeia também todo o pensamento da questão da complexidade de que Mohan tenta trazer para nós. Então, compreender que... A primeira coisa que eu acho que é o ponto principal é compreender que a informação é diferente de conhecimento. Então, que é primordial para a nossa reflexão aqui, desse nosso momento de estudo. A informação, ela está cheia, né, nós temos, assim, um universo de informações, principalmente nos meios digitais, na internet, mas qual é a garantia que eu tenho que ela se converta em conhecimento? Então, transformar a informação em conhecimento já é o que é uma tarefa do pensamento. O professor, ele tem a tarefa, o que é de conectá-la e contextualizá-la, encontrando pontos de aproximação e também pontos de distanciamento. Nesse sentido, o nosso papel é tratar essas informações. E dentro, quando eu tenho um aluno e a tecnologia, o papel do professor como mediador dentro desse processo é fundamental. Ele que vai sustentar a abordagem, principalmente, desses problemas complexos. Então, segundo Mohan, a complexidade do mundo está sendo, infelizmente, artificialmente perdida. E quando falamos das nossas relações virtuais e do distanciamento imposto, né, durante esse período de pandemia, dentro da realidade que agora é tão complexa, como diria Mohan, nós não podemos esquecer que, primeiro, um saber só é pertinente se é capaz de se situar dentro de um contexto. Em que contexto nós estamos, né? Quem é esse nosso aluno hoje, dentro desse contexto, dentro dessa realidade que foi imposto pela pandemia mundial? Bom, quando nós começamos a nos aproximar das ideias de Mohan sobre o papel da escola, que seria o também de ensinar a viver, baseado principalmente na condição humana, sentimos o quanto nós temos que repensar as nossas próprias formas de ensinar e aprender e de como as experiências vivenciadas também podem produzir o aprendizado e o conhecimento. Então, Mohan traz aqui a promoção, ele fala muito da formação integral do indivíduo, preparando, além de tudo que a gente já viu com o PNCC, as habilidades, o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, ele fala também que é importante que se prepare esse aluno também para o enfrentamento do imprevisto e das mudanças. Então, diante de todo esse cenário, relacionando com a complexidade proposta por Mohan e o papel do ensino, que vai além da mera transmissão de conhecimento, nós estamos no caminho de ajudar o sujeito a compreender os problemas do nosso mundo, como humanos e também como cidadãos. Será que nós estamos fazendo isso? Nesse sentido, Mohan destaca que é importante alguns pontos. Primeiro, a promoção do diálogo entre as disciplinas, religando esses conhecimentos. Eu acho que, como eu volto a dizer, nós estamos no caminho, porque nós estamos agora aqui no ATPC por área. A aprendizagem cidadã, que seria o desenvolvimento da consciência, da solidariedade e o respeito. Eu acho que a solidariedade vai ser muito falada durante esse período. Todos nós estamos nos reinventando, todos nós estamos aprendendo e todos nós estamos ajudando uns aos outros. O respeito à diversidade também, ele traz dentro dessa obra. E a inclusão e a troca das experiências. O diálogo, que é muito importante, que seria o velho conversando com o novo, é ver o diferente e com ele conviver. E é interessante que ele fala muito que nós podemos trabalhar, enquanto educadores, com séries, com filmes, com obras literárias. E, nesse momento, é muito pertinente. E quais são os novos desafios para os educadores? Há um notável avanço da ciência e da tecnologia. Será que todo esse avanço, toda essa evolução está no mesmo nível, está tendo avanço também no plano existencial e ético? Então, ele traz uma discussão em cima dessas questões. Como nós podemos ver, há muitos desafios pela frente. E, dentro do pensamento de Mohan, ele traz também uma importante reflexão. Tudo é novo, nesse momento. O que era novo e usado, daqui a pouco, torna-se ultrapassado e obsoleto. A todo momento, surgem novas tecnologias. Nós estamos aí nos deparando com vários aplicativos, várias plataformas. É Teams, é Zoom, é Hangout, Face, WhatsApp, quase o Room. São tantos avanços, avanços, né? Mas, infelizmente, diante de tudo isso, de tantas tecnologias novas, as guerras continuam e a violência se alastra e continua se instaurando em ambientes que há muitos anos nós não poderíamos nem imaginar, inclusive os virtuais. Quando, por exemplo, a gente fala aí do cyberbullying, então, são coisas assim. Será que isso anda junto? Parece-nos que um dos maiores desvios no desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas últimas décadas foi reduzir o ser humano apenas ao que é cognitivo, apenas ao intelecto, suprindo as suas sensações e sentimentos em nome de uma chamada neutralidade e imparcialidade do conhecimento, que, como atividade humana, social, histórica, nunca serão neutros e imparciais. E aí, Mohan, ele retoma aqui a questão do pensamento complexo, novamente, relacionando com, e podemos aqui relacionar com o atual contexto de pandemia mundial. A complexidade da qual Mohan fala, ela nos faz compreender o quanto ainda precisamos avançar na integração dos saberes e das áreas de conhecimento. Então, quando Mohan, ele fala de complexo, ele está dizendo do que exatamente? Se nós também pensarmos nesse momento atual da economia, da ciência, da tecnologia, da política, e nós temos aqui, não só na regulação e criação de critérios para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, mas exatamente na forma de relacioná-las, relacionar tudo isso às políticas de desenvolvimento das pessoas e da natureza. Questões psicológicas, afetivas, mitológicas, que entende o ser humano em toda a sua subjetividade. O conhecimento, ele trabalha na incerteza e na dificuldade. Então, nós estamos caminhando a novos tempos. e a unicidade do saber, ele também tem que dar lugar para a pluralidade dos saberes, ou seja, dialogando. Então, as disciplinas têm que se conversar dentro das áreas. E em tempos em que as tecnologias digitais, elas acabam representando novos desafios para todos nós, educadores, para todos nós que somos professores, nós precisamos conhecê-las e incorporá-las ao nosso trabalho pedagógico. Então, isso virou, tornou-se fato no nosso cotidiano enquanto professores. Bom, então, como pensar na complexidade dentro do ensino mediado pelas tecnologias? Essas questões, eu queria que vocês refletissem e pensassem. A tecnologia como método eficaz está também dotada de humanização, já que nós não temos o contato físico, já que nós não temos o olho no olho, a palavra, as aulas presenciais. Será que tudo isso poderá ser acessível a todos os seres humanos? Quando a gente não está pensando só a nível de Brasil, a gente está falando de uma coisa que é mundial. E como, dentro de tudo isso, cooperar para que se torne, que os nossos alunos, os nossos estudantes, se tornem sujeitos autônomos na busca e na elaboração do conhecimento? Como fazer isso? E como considerar o aluno como centro do processo e a tecnologia apenas como mais um componente? Então, para finalizar, eu deixo aqui essas reflexões. Eu coloco que é possível tratar dos temas com a humanização necessária, considerando o ser humano com toda a sua subjetividade quando nós falamos de tecnologias digitais. E nesse cenário todo, a teoria da complexidade de Mohan nos inspira a mapear, entender e reconstruir os passos nesse encontro entre ciência, tecnologia, sociedade, ser humano e planeta. Não pretende rivalizar de jeito nenhum enxergar competições entre as áreas, mas é muito pelo contrário, acho que nós temos que buscar e nos esforçar para que elas se integrem, que caminhem próximas, entrelaçadas e questionando, cada uma questionando o seu papel. É isso, e eu passo a palavra para o Wagner. Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui no nosso primeiro momento, um momento aqui que vai ter em todas as nossas ATPCs a partir de hoje, que é o Café com Humanas. O Café com Humanas vai ser um espaço onde a cada semana teremos alguns convidados para debater sobre a educação, para debater sobre a área de ciências humanas, e é um momento de formação e de construção da aprendizagem de maneira colaborativa com todo mundo. Hoje, para essa ATPC, nós vamos ter quatro convidados assim, bem bacana. Nós temos um professor Valdileno Arcanjo dos Santos Júnior, da Escola Getúlio Nogueira de Sá. Nós temos também o professor de História, o Denis, da Escola Siqueira. Nós temos o professor de Filosofia, o Wagner, da Escola Adoniro. E temos o professor Edmar, da Escola Alexandre Sodré. É um prazer falar com vocês, vocês seriam os nossos primeiros convidados, terem aceitado este convite, nos deixam muito prestigiados com a presença de vocês. E aí nós vamos aproveitar que o assunto de hoje são os imprevistos tecnológicos. Esses imprevistos, eles acontecem, eles fazem parte, o erro faz parte do processo de construção da aprendizagem. Então, assim, vou passar a palavra para o Laércio, que também vai ajudar nessa conversa para falar junto com os professores. E todo mundo tem uma boa reunião e um bom dia. Bom dia a todos que estão participando dessa discussão. É bem interessante porque o professor, ele foi compelido a atuar dessa forma à distância, né? Então, nós temos que lançar mão daqui das ferramentas que dispomos. O problema é que a gente não estava assim tão habituado a isso, embora tentamos várias vezes fazer essa ideia emplacar, ela leva um tempinho para você lidar com as ferramentas e tudo mais. Então, a temática de hoje é justamente nesse sentido. Como é que o professor pode estar desenvolvendo esse trabalho, utilizando essas ferramentas e se nos casos de imprevistos, o que a gente pode fazer para resolver o problema? Porque a gente tem sempre que ter essa ideia. Nós estamos aqui e a coisa tem que acontecer. Então, por isso que essa troca de experiência é bastante importante. E aí, nós temos os convidados que são conosco e vamos passar, então, já para um bate-papo ou uma conversa. E o que vocês têm desenvolvido nesse sentido? Como é que vocês têm chego aos alunos de vocês com as atividades? Como que tem sido essa interação de vocês? Professor Júnior? Olá! Bom dia! Bom dia a todos! Para mim, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente refletindo acerca dessa nova forma que a gente tem que desenvolver o projeto de ensino-aprendizagem. Nós vínhamos trabalhando acerca dos estudos da disciplina de geografia ali na Escola Getúlio, e de repente a gente encontra essa pandemia global. sobre essas tecnologias, como é recorrente da nossa era o uso dessas tecnologias, eu não tive tanta dificuldade, porém, a gente compreende que essa é uma particularidade minha. Aí foi aprender a usar alguns aplicativos e adequar isso à necessidade dos alunos. Eu acho que é isso. Professor Wagner, e aí? a sua experiência, como é que foi com os alunos? Bom, posso dizer assim que, como o professor Júlia colocou, para nós, como professores, eu sou um pouco mais antigo que ele, para mim, praticamente, foi totalmente inovador. Eu precisei ter um pouco mais de paciência para não somente conhecer os aplicativos, como também, por exemplo, aprender também, porque agora, para mim, durante esse período, durante esses dois meses, o Estado, eu trabalho na rede particular, na rede particular, subiu tudo para a nuvem, subiu tudo para a computação, aplicativo, plataforma, a questão de exercício, enfim. Então, eu precisei aprender muito, para mim, foi um aprendizado muito forte, muito grande, trabalhar com sistemas de ensino, enfim. E também aqui, logicamente, aqui é desafiador também, muito mais desafiador na rede estadual, correto? Por quê? Por conta de que você tem um determinado público que você sabe que, infelizmente, ele não tem aquelas condições financeiras como, obrigatoriamente, um garoto, uma garota de um cursinho, por exemplo, do qual eu trabalho lá em Vinhedo, entendeu? Então, para mim, atingir esse público também se tornou mais desafiador ainda, correto? Não somente por conta de conhecer o aplicativo, mas também por conta de quando eu for ou quando eu fizer uma determinada atividade, esse aluno possa ter condição também, não somente garantir o aprendizado dele, como também ele tem a ferramenta para que ele possa ter isso, ter o aprendizado. conseguir aquela habilidade ou aquela competência que nós almejamos que o nosso aluno tem, tá? Então, bom dia, eu queria agradecer, desculpa aí, eu comecei já respondendo, né? Bom dia a todos, agradeço o convite, mas essa foi justamente para mim a grande experiência. Bom, eu passo a palavra e, posteriormente, a gente vai comentando isso, tá? Muito bom. Professor Denis, como é que foi a sua experiência? Na verdade, ela está sendo, né? Bom dia para todo mundo e, até por sinal, ainda bastante recente, pensando que a gente vem aí de duas semanas apenas do replanejamento, de um turbilhão de informações que recebemos e que nos tornamos aí responsáveis para aproximar entre a administração pública do Estado e os nossos alunos. A maior dificuldade, né, tem sido principalmente essa. A sala de aula sempre garantiu para nós condições de que a minha individualidade como professor fizesse com que a disciplina tivesse sentido aqueles alunos que eu estou ministrando aula para eles. E agora não. Agora, através do aplicativo do Centro de Mídias, tem um professor que não é o professor da sala, que não conhece aquela rapaziada, que não sabe em que ponto da disciplina nós paramos e que, a partir então, nós vamos ter que forçar um diálogo para que o Centro de Mídias, a minha sala de aula, o meu discurso, o meu planejamento tenha uma direção só. Então, vai ser necessário aí se desdobrar ao longo desses tempos, porque vai exigir cada vez mais de nós criatividade, inteligência e, principalmente, tentar fazer com que as individualidades dos nossos alunos não se percam nesse momento em que a gente precisa estar tão juntos ao mesmo tempo tão distante, né? Verdade, professor. Uma boa observação aí. Professor Edmar. Oi, Laércio. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, é o que todos falaram aí, né? Nós temos essa dificuldade a princípio. Eu, particularmente, logo de início, nas primeiras semanas da aula, eu começo a montar grupos de WhatsApp. Então, quando teve esse isolamento social, eu já tinha os grupos formados, o que me facilitou muito, né? Então, os alunos já mandam as suas dúvidas, os seus problemas pelo WhatsApp, quando não, é mensagem de voz, mensagem de textos, enfim. E aí, nós vamos nos acertando, né? Mas é uma experiência, claro, que é nova para todos nós. Muitos, no meu caso, por exemplo, tive que me adaptar a esse Classroom, outros aplicativos, mais, assim, um pouco, que demandam uma certa aprendizagem, mas estamos conseguindo. Legal. É bacana saber um pouco da experiência de cada um, pensarmos nessas individualidades, nas realidades múltiplas que nós temos na rede e tentarmos nos apoiarmos uns aos outros no sentido de o que o colega tem feito que pode, de repente, ao meu modo, com a minha comunidade escolar, pode ser realizada. Eu não gosto muito de receitinha pronta, mas eu acho interessante que cada um encontre e busque dentro da sua prática, dentro da sua práxis, essa questão que o colega ele faz e como ele faz. Imagina na sala, quando eu estava na sala de aula e, principalmente, eu sempre gostei de usar os data shows da vida e de fazer, eu era um professor que eu não gostava de escrever tanto na lousa, então, deixar tudo preparado no slide e tal, enfim, e quando chegava lá o data show não funcionava e aí a tomada não sei o quê e era um caos, né? Então, você fica muito nervoso. Então, é interessante e é importante que todos nós planejemos as nossas ações tanto para o plano A como para o plano B. E como que vocês lidam com esses imprevistos tanto antes desse período de afastamento social como hoje, diante dessa nova realidade que nos foi imposta para as atividades remotas? Como vocês têm lidado com essa questão que, muitas vezes, é inerente à nossa profissão? Os imprevistos, eles ocorrem. É claro que nós planejamos as nossas ações para minimizarmos os imprevistos, mas, mesmo assim, eles acabam acontecendo. Como que vocês lidam com isso? Como que é lá na sua escola, Wagner? O imprevisto, cara, é meio complicado, entendeu? Porque, afinal de contas, nós dependemos da internet, dependemos ali, por exemplo, da atividade que são colocadas, tem alguma dependência, né? Dos aplicativos, por exemplo, dos programas, enfim. Então, por exemplo, os imprevistos, infelizmente, de repente, se acaso for, por exemplo, uma falta de internet ou luz, por exemplo, aí não tem jeito de você resolver, certo? Correto? Agora, por exemplo, em referência agora à questão das atividades que a gente vai colocando, de repente, por exemplo, caso um garoto, uma garota, um aluno ou um aluno tenham alguma determinada dificuldade ou algum problema referente àquela determinada atividade, a gente vai resolvendo paulatinamente, certo? Esse paulatinamente que eu estou colocando é justamente a questão da esclarecimento de dúvidas, né? Eu acho que ainda nós estamos ainda, como foi colocado muito bem pelo professor Denis, ainda nós estamos começando a implantar o sistema. Implantar o sistema, eu acredito que não vai ser, por exemplo, da noite para o dia. Eu acho que vai demorar aí mais ou menos quase uns 20 dias, 25 dias. Então, a gente não pode, talvez, de repente, por exemplo, eu pessoalmente, às vezes me dá uma determinada ansiedade, né? por conta de ver se realmente aquele, se acaso realmente está sendo atingido o objetivo, se realmente o garoto está fazendo atividade, se realmente o garoto está fazendo isso e tal. Mas a gente tem que começar a perceber que a sociedade está mudando e principalmente, por exemplo, esse novo modo que está sendo colocado para nós, a gente vai ter que saber lidar com isso. Por isso que eu falei justamente da questão da paciência, né? Então, eu acredito também, né, que nossos gestores também terão esse tipo, né, de devolutir, terão também ter esse tipo de pensamento. Porque é complicado, entendeu? Como eu estou dizendo novamente, é complicado você vai querer atendir todos, porque os imprevistos vão acontecer e a gente nunca sabe como irá ocorrer, certo? É claro que você vai preparar uma atividade, você prepara uma atividade B ou atividade C, tem possibilidade de você mudar ali naquele exato momento, correto? Mas tem muitos imprevistos que infelizmente que já ocorreram, por exemplo, nesse período aí, que infelizmente não teve jeito, correto? Hoje mesmo, dando aula online, a energia aqui em casa terminou. Fiquei praticamente quase duas horas sem energia para depois voltar online de novo, correto? Agora, nessas questões das atividades que estão sendo implantadas agora no pessoal, no pessoal da rede pública, a gente está tendo essa dificuldade, por exemplo, de lidar com o próprio aplicativo, porque eu pessoalmente, vou ser bem sincero, eu estou aprendendo o aplicativo agora, certo? Eu acredito também que muitos alunos também estão aprendendo a mexer no aplicativo. Às vezes, como o professor Edmar colocou no grupo de WhatsApp que nós temos, eles mandam mensagem, professor, eu não sei qual tipo de ferramenta. Então, eu acredito que, logicamente, estamos tendo essa adaptação, tanto de nós como professores, como também eles como alunos. legal, legal, Wagner, bacana. Eu vou, esclarecer a questão do Centro de Mídias, porque o que acontece? O Centro de Mídias, que é o aplicativo oficial do Estado de São Paulo, ele é um apoio, ele não é a única ferramenta de instrumento de aprendizagem dos nossos alunos, porque esse aplicativo, ele também, ele vai rodar conforme vão acontecer nos dias. O próprio secretário, ele chegou a mencionar isso. Por exemplo, a interatividade que os professores terão no futuro próximo, fazendo os grupos, nas salas, inclusive é uma maneira para atingir a todos, inclusive aqueles que não têm recursos para ter a internet, porque ele vai ser custeado pelo Estado. Então, neste primeiro momento, como o próprio Wagner falou, é realmente tudo muito novo, tem um período das coisas irem se ajeitando, como se fosse realmente ali uma engrenagem. Mas o que é essencial que nós façamos, que diante dessas adversidades, tenhamos os nossos planejamentos, tenhamos principalmente esse contato direto com esses alunos. Neste primeiro momento, nós sabemos que não vamos conseguir atingir a todos, por conta da inúmera complexidade que há, mas que nem por isso nós desistimos, assim, a respeito do nosso ofício, por conta desse aplicativo, que ele vai mudar ao longo do tempo, que já foi nos colocado. Então, muita coisa tem sido mudada, meio que a força. Está acontecendo as coisas, então, é como se nós trocássemos o pneu com o carro andando. Então, tem acontecido isso muito. E isso, de fato, eu concordo com o Wagner, o meu xará, que muitas vezes nos deixam ansiosos. Você fala, nossa, o que eu vou fazer? Neste primeiro momento, é calma, vamos passar por isso, estamos todos no mesmo barco. É claro que cada um dentro deste barco sente de forma diferente, por conta das circunstâncias que cada um se coloca diante dessa problemática social que nós temos. Tem se evidenciado sociedade mais vulnerável, por conta dessa situação que se acomete ao mundo. Não é que nunca existiram, essas pessoas sempre existiram, esses problemas sociais sempre houveram. Mas, nesse momento, diante dessa situação de isolamento social, tem se colocado luz a respeito dessas pessoas que, por muito tempo, foram invisibilizadas. Eu vou passar a palavra agora para o professor Denis, em relação a... Você falou assim, Denis, que está fazendo, aos poucos, as coisas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Denis. Denis é um professor extremamente criativo. Teve uma aula que ele deu lá, que eu lembro, com música. Eu gosto muito de música. Levou a banda para os meninos lá da terceira série do Médio. Então, é muito legal saber que nós, na nossa rede, temos inúmeros talentos, inúmeras pessoas comprometidas com a educação. E o que você tem feito diante desse cenário agora? Como você tem lidado isso com os seus alunos? Eu sou um professor professor que necessita muito dessa interação direta com os meninos. Então, a minha maior dificuldade realmente tem sido a distância. Só para contar um casinho de quanto dá nó no nosso planejamento, uma vez, eu cheguei no Siqueira com um texto para imprimir e foi bem naquela época em que o Estado levou as nossas impressoras embora. E daí, o que fazer com aquele texto que eu queria trabalhar com a molecada? E a tecnologia, naquela circunstância, acabou nos salvando. O Siqueira era uma escola que tem um público com a condição social, financeira um pouquinho melhor da região que ela está alocada ali. Isso acaba favorecendo porque a molecada do médio, a grande maioria deles, tem o celular. mas eu sei que isso não é um caso da grande maioria das escolas por aí. E, pô, mesmo não tendo internet tinha o Bluetooth e quando eu estava com esse texto salvo no meu celular, a gente compartilhou via Bluetooth com a molecada e a aula pôde acontecer a partir do planejamento. Não é? Então, quer dizer, exige de nós uma dinâmica muito rápida. Agora, eu sou um professor que também gosta muito de trabalhar a fonte primária com os meninos. Acho importante isso no estudo e no ensino de história. E como as aulas do Centro de Mídia elas têm sido meio por tópicos, tem faltado muito, eu tenho percebido muito a falta do aprofundamento e a correria e tudo mais. Então, eu tenho separado para os meninos um PDF, onde eu tenho copiado dos meus livros de história, isso, então, tem demandado também bastante trabalho, colocado lá numa coluninha quais são as competências, as habilidades, já que o nosso diálogo está sendo mais comprometido e a capacidade leitora dos meninos agora vai ter que dar um solavanco, vai ter que avançar muito nesse sentido para que eles tenham condições agora de ler e interpretar muito mais do que quando nós estávamos na sala de aula, que eles veem que a gente fala, professora, eu não entendi. E você, pô, vem cá, então, vamos ler junto. esse vamos ler juntos está comprometido. Então, eu tenho escolhido ferramentas de textos em que os meninos pudessem linkar quais são as habilidades sendo propostas, um texto que tem muito a ver com a aula que foi dada no centro de mídias, porque eu não quero também desprezar o esforço que o Estado está colocando ali e mais aquela minha contribuição. Então, tentando fazer com que, através dessa comunicação do texto escrito, o menino seja capaz ali de interagir com essas várias ferramentas que ele está tendo acesso. E, claro, daí a devolutiva através do Classroom, né? Essa semana, eu vou começar a corrigir, então, as primeiras atividades a partir das aulas do centro de mídia, para daí, então, a gente poder ter uma avaliação um pouco mais criteriosa de como tem sido isso para depois, então, tentar um novo alinhamento, né? Não temos respostas prontas ainda, infelizmente. Bom, alguém do grupo gostaria de fazer alguma pergunta? Adriana? Achei, Wagner, achei bem bacana o que o professor de história acabou de falar, eu acho que realmente é um momento de distanciamento, mas também é um momento que a gente deve aproveitar, que ele estava falando, daí eu estava, eu saí do ler junto, e eu fiquei pensando, eu falei assim, puxa, é bacana, agora a gente também vai estar exercitando autonomia, né? A habilidade de autonomia do aluno, porque ele também vai ter que ter esse momento sozinho, ele lendo sozinho também, né? Então, a competência é leitora, né? Que nem o professor falou, é o momento, eu concordo, é o momento sim da gente estar trabalhando muito a leitura e escrita. Sobre essa questão dos imprevistos, eu acho que nós, professores, nos viramos nos 30. Uma vez, eu também tinha uma aula pronta no slide, e na hora teve problema, eu estava com a aula preparada e eu cheguei a dar aula com o computador em cima de duas cadeiras, em cima da carteira de professor, os alunos se aproximaram, fizeram uma roda e a aula aconteceu. Então, é interessante ouvir essas experiências. Legal, Pathy. O que eu quero colocar aqui também, deixar bem claro para todos os nossos colegas, eu não quero também romancear, muitas vezes, o sucateamento da educação pública. Não é esta a questão. Diante de inúmeras adversidades que nós temos, mas nós temos não que ficar diante desses erros, nós temos que tentar minimamente, dentro da nossa governabilidade, superá-los. Porque os imprevistos, eles acontecem mesmo diante de um cenário com totalmente todos os recursos. O próprio professor Wagner falou, estava lá dando aula em uma escola particular e acabou a luz, tal. Então, tem coisas que ocorrem que nos fogem do controle. Mas o que a gente gostaria de colocar é, primeiro, eu vou pegar a fala do professor Wagner, se ele me permite, de que, de fato, muitas vezes, a gente fica ansioso, porque nós temos esse comprometimento com a educação. Mas também nós temos que entender que nós somos profissionais da educação e nós temos também que lidar muito com a questão do tempo do nosso trabalho, do tempo que nós temos a respeito da nossa força de trabalho que é vendida para o Estado, que o nosso papel também tem a ver com a questão da sociedade. Que cidadão eu quero construir para o mundo? Qual é o público que eu quero deixar para a sociedade? Então, é nesse sentido que a gente vai falando dos imprevistos, mas longe de mim e nem de, acho que imagino, de todos, de ficar romanceando esses imprevistos. Não é essa a nossa intenção, e sim colocar que problemas ocorrem e precisamos superá-los dentro da medida do possível, tá bom? Eu vou colocar agora... Só comprometendo uma coisinha que eu acho que é importante isso que você colocou, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque muita gente pessoal pensa que de repente isso acontece com o servidor público do Estado. Trabalho em dois sistemas de ensino, dois sistemas de ensino que eu trabalho, os dois sistemas são grandes e atendem o Brasil todo. E vou dizer francamente para vocês, deu o mesmo problema, tá? Os aplicativos, os portais sobrecarregaram, os aplicativos sobrecarregaram, as atividades infelizmente não foram postadas, certo? Então, ou seja, vai ter que ter, logicamente, esse período de adaptação, tá? Às vezes, de repente, lá na minha escola, a gente conversa com alguns amigos da gente, tudo e tal, você vê que o pessoal está nessa ansiedade. Mas, por exemplo, o que nós estamos passando agora nesse momento de adaptação, os sistemas, isso eu não posso falar aqui o nome dos sistemas onde eu trabalho, mas, por exemplo, os dois sistemas dê o problema sim, correto? Então, não é uma coisa particularizada por conta que nós estamos numa rede pública que não vai dar problema, não, é questão de adaptação. Trabalhei dois termos, a primeira paciência, né, para curar justamente a sociedade, solidariedade, e eu acho que é um momento agora de nós, professores, uma palavrinha fantástica, nós, principalmente nós que somos de humanas, a palavrinha chamada solidariedade, certo? Ser solidários uns com os outros, entendeu? Não somente na aprendizagem dessa nova tecnologia que está nos apresentada, mas como também essa iniciativa que vocês estão tendo aí na diretoria de ensino, ao ouvir o professor e, logicamente, os seus desafios. na escola, por exemplo, onde eu trabalho, nós, professores, eu tenho os professores que são um pouco mais antigos, dá tudo certinho, há uma solidariedade de aprendizagem mútua entre um com o outro, porque nem todos dominam totalmente a tecnologia e, principalmente, estão, por exemplo, não vai se tornar um youtuber da noite para o dia ou se tornar, por exemplo, um cara que vai trabalhar com tecnologia e preparar atividades. Então, eu acho que essa solidariedade entre nós, professores, acho que é importantíssima, principalmente nesse momento. Alguém gostaria de complementar o que o Wagner falou? Gostaria até de, quando ele fala a palavra solidariedade, é bem isso mesmo, né? Graças a Deus, eu estou numa unidade escolar onde a coordenadora, a Sandra, a professora de tecnologia, a Camila, elas estão sendo bem solidárias com a gente e a gente procura passar essa solidariedade para os alunos. Porque ontem mesmo, até era o quê? Uma quase meia-noite eu respondendo mensagem pelo WhatsApp dos alunos, porque eu estou vendo neles aquela preocupação, muitos deles querem ter um aprendizado tão eficaz quanto o presencial e aí ontem um aluno não estava conseguindo, estava super nervoso e aí eu perguntei no grupo se alguém queria, de repente, com a fala deles, às vezes eles mesmo, entre eles, entendem melhor, né? Aí um aluno já postou um áudio, enfim, foi bem solidário mesmo no grupo. E é o que demanda nesse momento que nós estamos vivendo, né? Muitos problemas vêm acontecendo, é claro que vão acontecer. Tecnologia, ela sempre vai dar um problema, queira sim ou queira não, sempre vai dar, mas a gente tem que estar sempre mantendo o quê? Uma calma, é o que nós procuramos manter e passar essa calma para os alunos. E com isso, a gente está tendo um bom resultado, graças a Deus. E agora, como tem sido, qual é a devolutiva que os alunos têm de passado, Júnior? Então, a escola que eu trabalho, a gente se adiantou um pouquinho acerca disso. Lá em março, na realidade, a gente já começou a montagem, a criação da página da escola e montamos grupos de estudos através da página, onde os alunos, cada aluno entrava no grupo referente à sua série. E nós, professores e a equipe gestora eram administradores desse grupo, faziam as postagens e a gente fazia o atendimento através desse grupo. E lá em março, a gente já começou isso. Então, a gente conseguiu se adiantar um pouquinho acerca disso. E depois, foi só a questão de adaptação, aprender a mexer nessas ferramentas, né? Eu estava até pensando, fazendo a reflexão, eu lembro que há três anos atrás, quando eu entrei na rede, eu precisei muito do auxílio dos professores antigos para aprender acerca das burocracias, dos processos pedagógicos e eu aprendi muito com os professores mais antigos, né? Com um pouco mais de experiência que eu. E agora, o inverte-se, é isso, e agora eu, é o momento de eu usar os meus conhecimentos com as tecnologias para auxiliar a auxiliar eles, né? E a gente, graças a Deus, nós conseguimos fazer isso, auxiliar os outros professores que tinham dificuldade e também os alunos, né? Que por mais que eles sejam jovens, muitos deles ainda têm dificuldade. Então, é isso, eu acho que solidariedade e a gente tentar se ajudar o máximo possível, né? Está sempre disposto a se ajudar, porque a gente precisa se adequar, é um processo de adequação e de aprendizagem mesmo. É um momento até a gente tem uma das habilidades que é relacionada à tecnologia, né? A esse conhecimento digital e até essa habilidade está sendo bastante trabalhada agora, né? Teve momentos até, tipo assim, da gente ter que entrar em chamada de vídeo, ensinar passo a passo, como que faz para postar um arquivo no Facebook, como faz para enviar um documento via WhatsApp, via as mídias sociais. e a devolutiva acerca dessas atividades, como a gente já tinha começado anteriormente, eu estou recebendo uma devolutiva bem positiva. Eu não estou sendo positivista nesse sentido, mas eu estou muito feliz com a devolutiva principalmente dos alunos. Eu sinto que a gente tem uma parte dos alunos que são extremamente dedicados. o meu e-mail mesmo, eu recebi de ontem para hoje mesmo, das atividades dessa semana já, mais de 30 e-mails dos meus alunos com essas atividades. Então, está sendo bem interessante. Aproveitar esse gancho do Júnior, eu queria engatar essa questão, porque eu acho bem importante o centro de mídias, que ele é um dos canais, ele é, como vamos dizer assim, aquela linha mestra, que vai tentar fornecer o acesso patrocinado, que vai tentar ali lançar a diretriz pedagógica, vamos dizer assim, e isso é bem interessante. E aí, já fica bem claro para a gente que isso está em construção. Todos nós ainda estamos aprendendo. Quando a gente fala da solidariedade e tudo mais, e do alcance, principalmente essa questão da devolutiva dos alunos, Júnior, é muito importante a gente saber aqueles que não conseguem esse acesso. vocês têm alguma outra forma, além das tecnologias, como solicitar para que seja para a gestão escolar imprimir, encaminhar isso, e como é que vocês planejaram o retorno? Essa devolutiva dos alunos também, e outra coisa que nessa questão da solidariedade, você conseguiu perceber entre os alunos essa ajuda entre eles, essa troca entre eles, como é que foi essa experiência? E aí eu já estendo também essa pergunta para os demais participantes para expor um pouco dessa experiência de vocês, que eu acho importantíssimo. Sobre os alunos que não tinham acesso a essas tecnologias, a gente tentou trabalhar com a documentação impressa. A escola, nós deixamos as atividades também impressas, todas as atividades elas são direcionadas aos grupos de Facebook e à coordenação da escola. Então, essas atividades, no dia que nós estávamos saindo, lá em março, meados de março, nós já deixamos algumas atividades, depois tivemos o período de recesso de férias e retornamos. Todas as atividades elas são fornecidas tanto via digital como nós temos o banco de dados na escola. Nós temos, todas as atividades são enviadas para a escola e tivemos também o material pedagógico que veio do governo do estado. Então, esse material também está sendo utilizado, as apostilas que foram enviadas e também as atividades propostas por nós professores. Então, essas atividades elas ficam na escola. É lógico que, ainda bem que, no caso da escola que eu trabalho, nós não tivemos tanta procura e a gente conseguiu manter organizada essa parte, mas tem essas questões. É lógico que existem ainda os alunos que não foram atendidos. Esses alunos que, infelizmente, não estão conseguindo serem atendidos na via digital, nós faremos um trabalho, acho que é de ciência de todos nós professores, nós teremos os trabalhos de reforço e recuperação das habilidades não adquiridas. Então, é sobre isso. É impossível eu dar um, falar com exatidão que todos os alunos estão sendo atingidos. Até porque, devido aos volumes e atividades, nós não conseguimos corrigir todas, mas uma grande maioria está sendo incluído nesse processo de aprendizagem digital. Porém, os alunos que não estão sendo incluídos, eu, particularmente, farei um trabalho de recuperação contínua e de recuperação das habilidades não adquiridas. Então, é... para lá de Marcos. Então, tá bom. Então, no Marcos Alexandre Sodré, nós temos o Facebook, né? Através do Facebook, lá, eles têm todas as informações das atividades que nós disponibilizamos, tanto nos aplicativos e também elas impressas. Existem aqueles alunos que não querem ir até a escola, até mesmo com receio, para pegar a atividade impressa, né? Eu disponibilizei o meu e-mail para que eles também possam mandar, não só eu, como vários professores, nós disponibilizamos aquele e-mail institucional, eles estão mandando para nós as atividades por e-mail, enfim, de todas as formas a gente tem procurado ajudá-los, né? É complicado, tem alguns que não têm o domínio por e-mail, nós temos alguns alunos inclusão, esses alunos inclusão, eu procuro falar diretamente com os pais, pedindo para que os pais possam auxiliá-los e que eles podem ou pegar a atividade impressa na escola, disponibilizei o meu WhatsApp para ele, disponibilizamos os e-mails, enfim, temos o Instagram da escola, o Facebook, eles aparentemente estão bem assistidos quanto a disseminação, né? Das atividades. Vai lá, Beleza. Obrigado. No Siqueira é um dos combinadões ali que está centralizado na escola, né? Porque daí acaba fugindo um pouco a nossa capacidade individual de ir atrás de cada um desses alunos, né? Então, agora na entrega dos materiais que vieram do Estado, houve o primeiro recolhimento dessas atividades dos alunos que não puderam mandar por e-mail ou por alguma outra ferramenta de comunicação e nós vamos comunicar. E daí a gente não pode ignorar o fato, né? A internet ela se tornou a principal via de aprendizagem e de comunicação nesse momento e pensar de que um aluno que não tem acesso à internet está sim tendo comprometido o seu ano letivo, está sim tendo comprometido a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento, porque dificilmente nós vamos conseguir uma outra forma que não seja esta comunicação para fazer com que os conteúdos cheguem aos nossos alunos em havendo a exigência da distância, não é? Então, vamos nos esforçar muito, com certeza, na possibilidade de voltarmos, de encontrarmos novamente com os alunos, de trabalhar o máximo possível para que eles saiam menos prejudicados, né? Acho que isso é uma questão que não podemos ignorar por enquanto. Então, eu compartilho a minha fala com os professores, com o Edmar, com o Denis, com o Júnior, por enquanto ainda, pessoalmente, eu não tive nenhum trabalho ainda postado por eles, apesar de nós termos propiciado, publicado, colocado no Facebook e agora a gente está trabalhando com essa plataforma agora, enfim, nós colocamos, agora nós estamos esperando essa questão da devolutiva, né? Eu não sei se ainda, por exemplo, a minha realidade pessoalmente aqui, não sei se ainda se acaso atingiu todos ou se talvez, de repente, eles não estão aprendendo ou aprendeu ainda a mexer com o aplicativo. Claro que, como você muito bem disse, esse não é somente uma ferramenta, né? Não é somente, nós podemos só utilizar somente essa ferramenta. Mas, como o Denis muito bem disse, a internet, hoje em dia, ela se tornou fundamental. Então, por exemplo, se você pega o Google Class e faz lá um formulário ou faz um quiz ali para o aluno, talvez, de repente, ele vai ter uma determinada dificuldade, apesar que facilita a vida do professor, tá? Mas, só poderemos, só vamos poder fazer um levantamento, bom, eu acredito, né? Só podemos fazer um levantamento disso somente daqui, sei lá, daqui uns 15, 30 ou 40 dias para a gente, mais ou menos, verificar como está sendo a devolutiva deles, né? Porque parece, na minha opinião, ponto, mas na minha realidade, ainda está, nós estamos gatinhando ainda, entendeu? Vai demorar aí, repito, uns 15 dias, a 20 dias para a gente ter uma resposta e, logicamente, verificar se realmente está dando certo ou não. Só para terminar, nós estamos nos esforçando e eu acredito que todos nós, como professores, estamos tentando o melhor, só que nós não sabemos, né? Uma sala, por exemplo, de 30 alunos, 35 alunos, se vai atingir a todos e todos irão fazer essas atividades. Esse é o nosso grande receio, o nosso grande nó, né? E aí que pega realmente a questão. E, assim, não é um teste, é a realidade. Isso é que é mais dolorido, mas também nos faz aprender, né? Porque se tivéssemos aquela oportunidade de testar e tudo mais, mas não é esse o caso. Ou a gente faz isso, ou a gente não faz nada. Então, é bom a gente se dedicar a isso e buscar esses resultados. É bom. Eu deixo sempre essa dica, essa ideia de tentar buscar essa devolutiva dos alunos, ver quais alunos é o que eu entendo da busca ativa por esses alunos que não estão sendo alcançados. Essa é uma coisa da gente ser pensado. É lógico, nós não vamos pensar isoladamente, talvez pensar como grupo, docente, em conjunto com a gestão, mas é importante que a gente não se esqueça disso. Se a gente fizer isso gradualmente, à medida que nós vamos desenvolvendo as atividades, já tentar medir, ver quem está ficando para trás, é muito saudável para a gente superar esses tempos tão difíceis que nós estamos passando. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente de coração a participação de vocês aqui, professor Júnior, Denis, o professor Edmar, Wagner, grandes colegas nossos aí nessa luta diária da educação. A gente sempre acredita, todos os textos que eu escrevo faço questão de colocar, eu acredito na educação e a educação transforma. Muito obrigado mesmo de coração, Wagner. E espero que esse bate-papo tenha fomentado discussões nos grupos de professores que estão aí nas escolas nos assistindo, ok? Espero que outros professores da rede participem junto conosco em futuras pautas que nós vamos disponibilizando ao longo da semana. Alguém gostaria de fazer alguma mensagem, um recado breve para nós nos despedirmos? Gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada de virmos até aqui e conversar com todos vocês. Eu também desejo a todos os colegas muita sorte, um bom trabalho e que de fato a gente dê importância devida a este momento que tem exigido cada vez mais de nós. Eu agradeço o convite, o convite feito pelo Laércio, pelo Wagner. Foi um prazer também enorme conhecer os demais colegas e estamos juntos. Diante de toda essa live nossa, o que eu carrego, a palavra que fecha mesmo é o que? Solidariedade, nós termos solidariedade com os demais colegas que não tem tanto domínio na tecnologia, pelo menos eu tenho sentido isso, a professora Camila que é de tecnologia do Marco Sodrela está sendo bem solidária com todos os colegas, enfim, também pela DE que nos abriu esse espaço, que saímos um pouco ali do computador bolando atividade, fazendo atividade e tem aqui esse bate-papo, foi muito bacana. Eu gostaria de desejar a todos os professores que estão nos assistindo aí na reunião, união a todos, muita força e dedicação nesses momentos. Eu acredito que juntos, ajudando mutuamente um ao outro, a gente vai ultrapassar esse momento de pandemia e vamos chegar ao objetivo, qual é o nosso objetivo? Dar uma educação de qualidade aos nossos alunos que é quem mais precisa da gente. Ser professor, eu acredito é, logicamente, enfrentar os desafios, né? Esses desafios que foram nos apresentados seriam, logicamente, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa grandeza, né? Então, o desafio, os problemas que vão nos atingindo paulatinamente, eu creio que nós vamos pensar e teremos a coragem de enfrentá-los e, lógico, superá-los, principalmente nesse momento que, infelizmente, nós estamos passando. Agradeço a oportunidade, agradeço os professores, o Wagner, o Júnior, prazer em conhecê-los, foi muito legal, o Edmar, o Denis, que já é de outros carnavais, né? Mas um grande abraço, obrigado, Laércio, obrigado, Luriana, obrigado, Patrícia, valeu! O nosso ATPC está chegando ao fim, estamos agora nesse momento aqui, que o núcleo pedagógico indica, foi muito legal essa nossa primeira conversa com os nossos colegas de trabalho da área de humanas. O que eu trago aqui pra vocês hoje é um livro do italiano Roberto Pamegiani e ele tem uma leitura que se chama Desabilidade. É um texto, assim, muito curtinho, mas muito potente, poucas páginas, mas que te deixa assim embasbacado com a maneira como o autor ele escreve e diante, são 50 páginas que provoca grandes reflexões acerca da contemporaneidade, da maneira como nós temos nos relacionados uns com os outros, dessa desabilidade, ou seja, a não habilidade de se relacionar com o outro e ele vai, diante das palavras dele, ele vai colocando as questões relacionadas a não ter essa habilidade de anular o outro. É muito, muito legal, então fica a dica aqui pra vocês. Tem um prefácio do Rubens Casara, que ele fala a respeito das palavras antídotos, tem um momento que ele fala sobre habitar fronteiras, fala da questão dos estereótipos, do olhar do sul, que é muito interessante dentro desse contexto das humanidades, de nós analisarmos. uma parte que eu coloquei aqui pra vocês que refere-se à questão da alteridade, já que no nosso diálogo nós falamos tanto na questão da solidariedade, eu achei que é bem interessante e pertinente pra nós falarmos aqui. Tá na página 40. A desabilidade que nos torna sempre mais incapazes de abrir-nos à alteridade está ligada muito mais às nossas preocupações e ao bem-estar que tememos perder do que às reais qualidades ou atitudes do outro que muitas vezes não conhecemos, senão pelos estereótipos que a comunicação contemporânea constrói em nós. Desábil, portanto, é quem baseia a sua leitura do mundo em palavras preconceituosas, contribuindo para a construção de buracos de sentido dentro dos quais cedo ou tarde ele também cairá. Aqui tem os nossos contatos mais uma vez, caso vocês queiram participar do nosso momento Café com Humanas, coloque ali no nosso e-mail pra que a gente possa articularmos para que no futuro nós possamos fazer esse bate-papo aqui ao vivo junto com todo o grupo. Aqui é a avaliação, nós esperamos assim que de fato vocês façam essa avaliação para que a gente possa ir melhorando conforme a sugestão de vocês. Carecode, só colocar lá o celular que você consegue ir direto para o link da avaliação desta reunião de hoje. E as referências, que é o texto que a Patrícia nos colocou para dar luz aí a nossas reflexões relacionadas às tecnologias que nós temos cada vez mais utilizando ela, principalmente diante desse momento de pandemia. E muito obrigado por ter ficado aqui conosco, bom trabalho a todos e me despeço. Até mais, até o próximo ATPC. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri